Tu pode entender? Dá mais trabalho, mas é isso aí mesmo Eu estava na minha casa Há uns anos atrás, escuta isso aqui Tinha um senhor fazendo obra lá E aí nós compramos os tijolos novos Tijolos grandes Tijolos pequenos E todo o material pra ele trabalhar Só que nós estávamos destruindo Uma parte da casa Que era velha, uma casa muito antiga Que tinha aproximadamente 70 anos Então os tijolos eram muito antigos E uma parede que já havia sido derrubada Tinha uns tijolos antigos lá atrás Lá no final do quintal E eu estou fazendo comida, escuta isso aqui Vendo ele passar, dar a volta lá atrás Pegar os tijolos antigos E voltando Fiquei olhando aquilo e falei Esse homem só pode ser doido Compramos o material todo novo Gastamos dinheiro, deu trabalho Pra ele vir aqui usar tijolo velho Esse cara só pode ter... vou lá Mulher é cheia de razão, né? Vou lá Aí eu falei com ele Seu João Desculpa incomodar ele Muito, né? Muito associado Ele, ah Falei, eu estou notando que o senhor está indo lá atrás Pregar tijolos velhos Esses tijolos são muito antigos, seu João Compramos tijolos novos aqui Do grande, do pequeno Você pode usar, fica à vontade Se usar tudo a gente compra mais Mas usa esse Ele olhou pra mim e falou assim Tu não entende nada de obra, né? Falei, não Ele, hum Deixa eu te mostrar uma coisa Me levou lá atrás Nos tijolos velhos Pegou o tijolo velho Do pequeno Tirou com o ponteiro O barro A massa de dentro Limpou o embolso velho Pegou o tijolo velho Pegou um tijolo do mesmo tamanho Do novo Falou comigo assim Tu disse que o tijolo velho era o quê? Falei, frágil Aí ele, joga ele no chão Joguei, pá Ele pisa em cima dele Eu Quebrou Falei, esfarelo só um pouquinho aqui Aí ele, pega o tijolo novo Do mesmo tamanho Peguei Joga no chão Pá Partiu no meio Ele, qual é o mais forte? Falei o velho Naquela hora Deus falou comigo assim Que mania que o povo tem De achar que só porque tem alguns anos Não vale mais pra nada Que mania que o povo tem De achar que só porque é velho Não tem mais utilidade na obra Que mania que o povo tem De achar que o novo tem mais valor Do que já tem experiência Que mania que o povo tem De achar que o velho não serve mais pra nada E eu falei Jesus, vai com calma Tá doendo E ele falou comigo assim Acabe, olha direito Aí o Senhor já falou comigo assim Vem cá minha filha Não acabou não Vem cá Me levou no final Dentro do muro Aonde seria construída a viga Tinha lá um espaço Que tinha Que cabia só Um tijolo pequeno Aí ele pegou Do grande E falou comigo assim Encaixa Falei não Aí ele pegou o tijolo Velho Colocou a massa E falou comigo assim E esse encaixa Eu falei direitinho Ô meu O que foi que o diabo Disse a você essa semana Que teu tempo já acabou Que o que você tinha que fazer Pra Deus já fez Que tua hora já passou Que agora é outra geração Que vem que vai assumir O Senhor está dizendo Enquanto você respirar Você é útil nessa obra Enquanto houver fôlego de vida em você Eu ainda vou te usar nessa terra Ô meu Deus Levanta a mão em nome de Jesus Porque o Senhor está dizendo Alguém aqui Toda mentira que o diabo te disse Cai por terra agora Porque você ainda é útil na minha obra Tchau 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 Tchau